Acompanhando nesse exato momento o trabalho da Polícia Militar, os policiais da Rotam apreendem uma grande quantidade de pedras de craques. Está do meu lado o Tenente Nicola, comandante da Rotam. Explica para a gente como é que foi essa apreensão, Tenente. A equipe Rotam patrulhava o bairro Divino, quando avistou um indivíduo que está foragido da justiça. Já era conhecido da equipe. Foi procedido a abordagem com ele, saindo de um estabelecimento comercial no Divino, próximo ao posto Locatelli. E foi efetuada a abordagem a ele e ao bar ali. Foi encontrado no bar aproximadamente 370 pedras de craque e mais uma pedra grande que equivale a 50 gramas, que equivale a mais ou menos umas 400 pedras de craque. Uma grande quantidade de dinheiro, documentos falsos e alguns produtos de procedência duvidosa. A maior apreensão pela equipe da Rotam neste ano de entorpecente, Tenente? Com certeza. A maior apreensão da Rotam neste ano de entorpecente foi essa. 370 pedras de craque, mais um pedrão de 50 gramas, que equivale a mais ou menos 400 pedras. A Polícia Militar já monitorava o ambiente? Já tinha conhecimento e informações acerca desta situação, Tenente? Negativo. O único conhecimento que nós tínhamos era do indivíduo que estava foragido e que foi visualizado saindo desse estabelecimento. Um patrulhamento por acaso que resultou positivamente? Exatamente. Um patrulhamento no bairro Divino e foi avistado esse indivíduo saindo do estabelecimento que porventura estava efetuando venda de drogas ali naquele local. Procedimento por parte da polícia agora? Vai ser efetuado o boletim de ocorrências aí, bem circunstanciado ali, constando toda a situação que foi visualizada no local, encaminhado à polícia civil para procedimentos de polícia judiciária. Ressalta-se aí a importância das abordagens que são efetuadas diariamente. Muitas vezes as pessoas reclamam das abordagens que são efetuadas, mas é justamente por esse fim que a gente aborda as pessoas. A intensificação da polícia militar aqui em Palmas também deve ser ressaltada pelos resultados que nós temos aí nos últimos tempos. Verifique-se que foi intensificado esse patrulhamento, esse policiamento aqui na cidade de Palmas. Música Música Música